Uma bandeja Trê Trê Eu pego uma bandeja Mãe eque-tree lita-hun Mãe eque-tree lita-hun O destinatário Prapt-karta Prapt-karta Eu pego o container Mãe container lita-hun Mãe container lita-hun Cobertura Coverage Coverage Eu uso um cobertor Mãe cambal-ka upyog-karta-hun Mãe cambal-ka upyog-karta-hun A caneca Mug Mug Eu pego a xícara Mãe cap-lita-hun Mãe cap-lita-hun Uma garrafa térmica Eque-tah-mas Eque-tah-mas Eu pego uma garrafa térmica Mãe eque-tah-mas lita-hun Mãe eque-tah-mas O brinquedo Quilona Quilona Eu pego o brinquedo Mãe khilona lita-hun Mãe khilona lita-hun Uma toalha de mesa Mês-ka-kap-da Mês-ka-kap-da Eu uso uma toalha de mesa Mãe mes-po-sh-ka upyog-karta-hun Mãe mes-po-sh-ka upyog-karta-hun Sínchne-ká-kanastr 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 Eu uso um regador Mãe water-in-kian-ka upyog-karta-hun Mãe water-in-u-kabid Pich-lagu Pich-lagu Eu pego o cabide Mãe hang-a-lita-hun Mãe hang-a-lita-hun Uma bandeja Tri Tri Eu pego uma bandeja Mãe-i-k-tri-lita-hun Mãe-i-k-tri-lita-hun A lâmpada Tirog Tirog Eu acendo a lâmpada Mãe lamp-jala-hun Mãe lamp-jala-hun Um travesseiro Eik-ta-ki-ya Eik-ta-ki-ya Eu pego uma almofada Mãe-i-k-gad-di-lita-hun Mãe-i-k-gad-di-lita-hun O gancho Hook Hook Eu uso crochê Mãe crochet-a-ka-up-yog-karta-hun Mãe crochet-a-up-yog-uma-escova Eik-brush Eik-brush Eu uso um pincel Mãe-brush-ka-up-yog-karta-hun Mãe-brush-ka-up-yog-karta-hun A bobina Kundal Kundal Eu uso carretel Mãe-reel-ka-up-yog-karta-hun Mãe-reel-ka-up-yog-karta-hun Un-button Eik-button Eik-button Eu uso un-button Mãe-reel-ka-up-yog-karta-hun 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 O contador Counter 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 Eu verifico o medidor Mãe meter check-karta-hun Mãe meter check-karta-hun Uma chave Eik-chabi Eik-chabi Eu uso uma chave Mãe-reel-ka-up-yog-karta-hun 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 U-pilar Khambha 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 Eu toco-pilar Mãe khambha Kho chuta-hun Mãe khambha Kho chuta-hun Uma bandeja Trê Trê Eu uso uma lixeira Mãe-reel-ka-up-yog-karta-hun Mãe-reel-ka-up-yog-karta-hun Bench 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 Sento-me num banco Mãe-reel-ka-up-yog-karta-hun 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 Eu pego o bastão Mãe-reel-ka-up-yog-karta-hun 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 Mãe-reel-ka-up-yog-karta-hun